Contemplando a agonia no Jardim de Jaquinto, somos transportados para o momento épico da oração de Jesus. Assim como na passagem, Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, em sua angústia, orou. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Saiba mais em pensamentos profundos, onde as pinturas e citações se entrelaçam, convidando à reflexão.